Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo Um delegado desapareceu depois de trocar tiros com traficantes em uma operação policial em Coari, no interior do estado O corpo de bombeiros e a polícia fazem buscas na área Foi na zona rural de Coari, interior do estado Policiais, entre eles o delegado, foram investigar o roubo de uma lancha E encontraram a embarcação abandonada, carregada de drogas, às margens do rio Solimões Cerca de 600 quilos de maconha e cocaína foram apreendidos Era noite quando os policiais foram conferir a droga apreendida Eles acabaram surpreendidos por tiros que vieram de uma área de floresta Foi quando o delegado desapareceu Ainda não se sabe se ele caiu no rio Baleado ou se jogou O rio Solimões é a principal rota do narcotráfico É a rota por onde vem praticamente 70% da droga do Peru e da Colômbia, ou seja, é a rota principal O delegado é Tiago Garceis, de 30 anos, é titular da delegacia de Codajás, também no interior do estado E reforçava os trabalhos em Coari Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os outros policiais que estavam na operação com ele não se feriram Um capitão foi resgatado depois de se jogar no rio E um traficante acabou preso Os colegas que estavam na lancha da polícia retornaram para pedir reforço E o capitão levou a lancha dos traficantes com a droga para o posto da Petrobras, para a balsa da Petrobras Onde aguardou reforço que chegou por volta de 10 horas da noite Foi feita uma busca ontem mesmo à noite E ontem nós não conseguimos localizar o delegado que desapareceu Um avião vai fazer o patrulhamento aéreo E o corpo de bombeiros enviou mergulhadores para a área Vai fazer uma busca superficial e uma busca em profundidade Vamos saber o local exato que o delegado desapareceu A polícia também ajuda nas buscas E a Receita Federal vai liberar a partir desta quinta-feira A consulta ao sétimo lote de restituição do imposto de renda e lotes residuais de anos anteriores Aqueles que caíram na malha fina Aqui no Amazonas, 23.373 contribuintes vão receber mais de 36 milhões de reais Os valores vão ser pagos no dia 16 Para o contribuinte saber se a declaração vai ser liberada É só ligar para o número 146 ou entrar na página da Receita Que aparece no seu vídeo A polícia prendeu hoje quatro pessoas envolvidas em um roubo de carros na capital Entre elas está um homem acusado de roubar mercadorias de uma empresa de cosméticos André Medeiros Maciel é acusado de roubar 138 caixas com produtos cosméticos De uma empresa no Parque 10 As mercadorias foram avaliadas em 58 mil reais No local e armado, ele rendeu o motorista de uma Kombi E fugiu com o veículo e as caixas dentro Localizamos esta carga em uma residência no bairro Alvorada Esta carga possuía um dispositivo conhecido por isca Que dá a localização exata de onde se encontra A polícia ainda procura o veículo Em depoimento, ele negou o crime e disse que teria comprado os produtos de um desconhecido Ele negou a autoria, contudo foi reconhecido pela vítima, que era o motorista Como sendo o mesmo autor do crime André já tinha sido preso ano passado por roubar uma casa em Manacapuru E respondia em liberdade Além dele, a polícia apresentou mais três pessoas que foram presas por roubar carros E revender as peças aqui em Manaus Erivan Caldas da Silva, conhecido como Vectra, roubava os veículos Francelino de Souza Tavares é mecânico e fazia os desmanches das peças Já Elisângela de Almeida Antunes guardava os carros na casa dela A partir do cumprimento da prisão do Erivan A equipe identificou ainda um outro roubo que ele havia cometido recentemente De um Fiat Palio no bairro do Dom Pedro E ele apontou o local onde esse veículo estava A equipe se deslocou até o bairro Lírio do Vale Onde o veículo foi encontrado nos fundos de uma residência Da residência da Elisângela Eles revendiam as peças por R$ 100 Erivan foi preso na casa dele no conjunto Jesus Mideu Zona Norte Francelino de Souza estava com Elisângela Antunes no Lírio do Vale, Zona Oeste Local onde os carros eram guardados Erivan foi autuado por crime de roubo e por uso de documento falso E a associação criminosa Francelino e Elisângela vão responder por receptação E uma amostra de robótica tem dado destaque Para projetos desenvolvidos por alunos de escolas públicas da capital Ela é realizada na escola estadual Petrônio Portela No Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital Campo de futebol, bola e robô Combinação perfeita para quem é amante do esporte e da robótica Combinação ainda mais perfeita para quem é curioso Como esse estudante Ele é um dos que visitam a amostra de robótica nessa escola pública do Dom Pedro Aqui estão expostos trabalhos de oito escolas São 20 projetos É um grande desafio pegar alunos que são leigos nessas áreas E trabalhar com eles isso Mas é possível, tanto que essa amostra Está trazendo aqui a produção deles em robótica A produção deles em games e em aplicativos A ideia é despertar o interesse dos estudantes pela ciência e a tecnologia Fazer com que esse jovem se perceba ao construir, a desenvolver os modelos A reproduzir, a confeccionar aplicativos e games Que ele perceba a importância dele e que ele perceba o seu potencial A Evelyn, por exemplo, tem se dedicado em muito Ela descobriu que o carvão feito de tucumã pode ser melhor que o vegetal Aquele comum do churrasco Pelos testes que fizemos, o caroço do tucumã, como carvão Ele dura mais que o carvão comum, que é o carvão vegetal, que é o mais utilizado Ele tem uma maior durabilidade, ele quase não solta fumaça E ele tem uma quantidade de calor maior Além das exposições, eles participam de seminários E discutem temas voltados para as áreas de ciência e tecnologia A amostra termina amanhã Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo A amostra termina amanhã